Fala galera aqui é o Cláudio do canal SérioHoblinux e hoje a gente está com o DOOM de 2016 já se preparando para o DOOM Eternal que está chegando aí em novembro, novembro? outubro? ou setembro? acho que é novembro, cara novembro está vindo um monte de coisa aí cara, muito jogo vai ser lançado na Steam em novembro muito jogo vai ser lançado em outros consoles também em novembro vai ser sinistro, algumas coisas vão ser lançadas em setembro como Borderlands 3 bom a gente agora está aquecendo no DOOM e assim eu estou jogando esse jogo cara há meses é sempre um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, nunca termino de jogar esse jogo cara, nunca e a cada tela fica mais difícil, no começo é mais facinho e tal, de repente começa a ficar muito complicado cara, muito mal para matar e acabei de passar de uma tela aqui e vamos para a próxima que eu acho que é o final, não sei, não sei a gente está em uma tela aqui bem estranha, acabamos de pegar um troço aqui, um machado da vida aqui tinha alguns itens para melhorar a energia, tudo no máximo é só munição que não está muito legal matei uns monstros aqui cara, nossa senhora aqui que pesadelo cara, acho que nem precisei pegar aquilo lá para matar os monstros com porrada bom vamos dar uma olhada aqui embaixo para ver se a gente não vamos ver se tem algum item aqui que eu esqueci de pegar não, já está cheio desse item ai munição, munição para alguma arma tá bom tá bom tá bom e... bom, eu não falei né, a gente está no Linux usando o Steam Play a Bethesda que é a dona do Doom a dona do Wolfenstein esses jogos ai ela facilita muito a nossa vida o pessoal que usa Linux parece que alguns jogos que são online não está barrando usuários de Linux já o o Easy Antisheet e o Battle Y nem com reza forte por enquanto bom então vamos lá a seta aqui me diz que acho que vou ter que entrar ali ó na boca do lobo ali na caveira ah vamos lá vamos ver vamos ver que bicho vai dar ah podia pegar esse aqui logo né humm não pegado vamos lá vamos lá vamos entrar aqui eita meu Deus galera galera eu fiz de tudo para que o OBS ficasse bom ai para gravar ultimamente ele não tem gravado muito bem esses jogos mais pesados não está gravando muito bem não entendeu então eu tive que fazer de tudo para ele ficar bom eu acho que está legalzinho não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho uma transmissão também vai ser nessa configuração para ficar melhor ficou terrível esses dias ai então foi muito difícil gravar alguma coisa mas acho que agora ficou legal e esse jogo pô mais de 100 frames por segundo né então fica bem melhor cara por onde que eu tenho que ir Jesus cara se preparem ai porque ó vai ser brabo vou até mudar de arma aqui que eu já sei que vai vir bomba ai deixa eu pegar uma coisa mais humm essa acho que é a ultima arma que até é o numero 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 não tem não bom vamos usar essa aqui já está acabando vamos usar essa aqui que tem um pouquinho acho que tem que ir ali ó para tirar ali o né a ligação com o demônio ali ai meu Deus já vi já vi algum bicho ai meu Deus do céu já vai já vai começar ai meu Deus do céu é muita confusão cara vamos ver vamos jogar uma bombinha lá ih jesus já me viram não mas eu vou matar ai meu Deus ah moleque na testa pera vocês pera você era só aquele ih chega mais ai aquele ali eu não vou conseguir matar de longe porque essa arma é muito fraca eu vou matar ele daqui cara eu estou muito se mexeu na hora olha lá tem outro lá ó vou ter que enfrentar não tem jeito morre só navar tem outro lá ó putz acho que não vai dar muito certo isso não hein é é galera vou ter que ir lá tem jeito ó já vai começar a musiquinha vem né vem né vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui hummm maravilha opa hummm não então vamos lá ainda ainda não começou a festa ah moleque deixa eu ver se encheu isso aqui essa arma é muito boa cara então eu tenho ih já começou ai meu Deus do céu tem que ficar fugindo desses bichos porque eles são muito sanavá vamos lá e aí Eu não vou nem pegar esse troço, porque eu acho que eu vou precisar dele mais tarde Ah moleque, matei né? Vou pegar aqui mais sangue, mas eu não era para ter pego não Ai mamãe do céu Mato com elefante Vem mais para cá Vem aqui velho Vamos moleque Sai da minha frente Sai da minha frente? Ai meu Deus Esse bicho é chato Morre, Diablo Morre, Diablo Galera, aqui para mim está bem fluido Eu acho que vocês aí na gravação não estão Eu não estou conseguindo gravar bem com o OBS O único gravador de tela que eu consigo gravar bem é o SimpleScreenCodeUp Mas só que ele não grava webcam, ele grava a tela toda só Ou um trecho 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 Fugir desses caras Ah moleque Vem Vem Ah 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 Matar batendo Finalizar É bom que eles liberam energia E ai você não morre rápido Pronto Bater libera muita energia Ah mais um, mais um desse cara Não pode tomar porrada mesmo não Tem que bater por gente Ah moleque Eu ainda tenho um ali ó Hmm, estou bem longe deles já, está vendo Meu nosso personagem rápida Morre cara, cadê você? Vá moleque! Quem mais? Não vai vir mais né? Claro, obviamente! Pô, mais cara? Pelo amor de deus! Pô, devia vir só outros personagens, não... Ai cara, esses gordinhos são tão chatos! Deixa eu entrar nessa paradinha aqui... Essa finalização aqui eles respeitam! Mais ou nada! Vá moleque! Eu acho que eu matei um gordinho, né? Não! Não tem nada aí! Esse cara é muito chato, cara! Muito chato! Ai, peguei! Que cacete! Ai, caramba! Vem! Cadê o outro? Cadê o outro? Lá vem esse chato também! É outro! Lá vem esse bicho chato também! É outro! Sanovaa! Meu Deus! Sai mamãe! Sai cara, sai! Vem aqui, vem! Vem lá, eu morri! Esses caras aqui ainda tem ai né Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Demônios Sai caraca Ah droga Não era pra ter presidinho Deixa eu ir Eu vou morrer Caralho Vou tirar assim TerTF? Antes disso Então In sotto Que다 Quanto Então Diz Vamos lá Vamos, cara, meu Deus Ah, não posso... Ah, moleque Consegui, cara Aí, ficou um pouco mais fácil agora Quer dizer, não ficou fácil Eu que... Eu que dei sorte Tá, então Aqui parece uma coisa, né? Um olho Bom, então tá, então foi Então matamos essa Essa onda de bichos Aí, e liberamos a Porta aqui, não é isso? É, é isso mesmo Então vamos lá A gente acaba gastando muita munição Olha aí Tudo ruim Tudo ruim Vamos com essa aqui Ah, mas aí Encheu tudo Ué? Tá aí Ah, tá É uma outra paradinha igual Sabia, né? Tinha pra cá Pra... Cortar o laço O vínculo aí Ah, lá dá Viverte do coriço Adquirido artefatos Os espectros Tab para ver Ah, uma coisa que eu Já parei de ver Nas outras telas, né? De umas telas pra cá eu parei de ver É... Os bonequinhos Os bonequinhos Parei de ficar caçando os bonequinhos Colecionável Beleza Já Detonamos mais um Agora Eu acho que é o final Eu acho que é a última parte Porque É a última parte Pelo menos Dessa tela, né? Porque Não tem muito o que fazer Aqui Vamos lá É pra lá É É É É pra lá Ah, caraca Olha tem que descer Ai meu Deus É isso mesmo? E cara Tem uns bichos aqui, ó Os guardiões da galáxia The Masters of the Universe Ai caraca Tem que cair mesmo? Meu Deus É isso mesmo Será que é o final, cara? Ai meu Deus Que bicha feia Jesus Eles me prometeram tanta coisa É mesmo? Ah, cara Eu não acredito que eu vou ter que matar mais alguém Chega, cara Chega Vamos passar do final E eu nem sei se é o final Porque eu estou tantos meses jogando esse jogo e nunca acaba Eu acho que é o final E aí a gente vai estar Gente E aí a gente vai estar preparado para Doom Eternal Ai caraca Vamos nos preparar Gente Que bicho Feio Maluco Ah Só pode ser o último chefe Não é possível Opa Ei Espera aí Meu Deus Ei Espera aí Ei Calma aí Vai meu Deus Vai mãe Vai mãe Tem que ficar longe dele Porque ele joga esse raiozinho aí Pegou em mim eu acho Não sei Bom se fosse só isso Está tranquilo Quer dizer Mais ou menos Aí o raio pega Aí me Me ferra toda Ah tá Tem que fugir do raio de baixo Meu Deus Eu já tô ficando sem Já perdi o escudo Tchau Tem que ficar Tchau Tchau E aí Tem que ficar Ah, tudo sem. Sai cara! Aí não dá né? Aí não dá né? Não posso errar nenhuma. Ah, vou perder desse jeito. Ah, o que é isso? Eu morri meu filho. Ah, não dá cara, isso é mó roubo. Ah, isso é roubo, isso é roubo. Como é que ele pode ficar dando choque no chão? Pelo amor de deus. Vamos lá, mais uma. Só para ver se a gente mata ele. Se não matar, desisto. Não estou preparado para o Doom Eternal. Não vou estar preparado para o Doom Eternal. Vamos lá, vamos lá. Miserita, ele foge. Não pode ser essa arma, não tem que ser essa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, mas ele vem certinho. Não vai ficar na frente dele não. Não vai ficar na frente dele não. Já era. Ah merda, ah merda. Não vai ficar na frente dele não. Não vai ficar na frente dele não. Não vai ficar na frente dele não. Não vai ficar na frente dele. Não vai ficar na frente dele não. 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 Mas eu já cansei galera. Já cansei. Bom, ainda não estou preparado para o Doom Eternal. Então vou ficando por aqui. Obrigado por você ter acompanhado aí até agora. E se inscreva no canal. Se inscreva no outro canal também. Esse é o Robo Linux Brasil. E esse é o Robo Linux Games. Esse aqui é o Doom de 2016 no Linux Ubuntu 18.19.04. Vou dando por Steam Play. Valeu.